Quem vai terminar o ano bem, com oportunidades, e principalmente agora, né, também treino em data FIFA, é o Hendrick, que passou um ano meio esquisito no Palmeiras, com poucas oportunidades com o Abel Ferreira, né, e agora que as oportunidades chegaram de uma forma mais sequencial, o Hendrick tá voando, foi convocado, tá metendo gol pra caramba, Jonathan, você queria falar do Hendrick, você tinha até um dado, se eu não me engano, né, que com a idade dele ninguém fez tanto gol no Brasileirão, a parada tá séria, né? É um dado, se eu não me engano, do DataFoot, conta do Twitter, que repercutiu intencionalmente porque é uma comparação do Hendrick com o Neymar, né, porque são os dois jovens avassaladores aí que a gente teve no, essa última década, não, essa última década, o Neymar já faz mais de uma década, né, o Neymar já faz aí uns 15 anos, talvez, não, 15 anos, tá bom, 15 anos, tá bom, 15 anos, pô, cara, e é absurdo, o Hendrick é, mano, tipo, vou pegar aqui a informação certinha pra vocês, tô ansioso pra ver o Hendrick, viu? Pô, ele queria falar do Hendrick durante toda a reunião de pauta, Chico, aí vai lá no momento dele falar do Hendrick, a internet dele cai, acontece, acontece, mas eu vou falar, ó, tem Brasil e Colômbia agora, certo, Gabriel e Chico, tem Brasil e Colômbia, DataFifa, chance dele ser titular é mínima, mas se ele ganhar uma minutagem, ele também vai bater outros recordes sobre, de jogador mais jovem a estrear pela seleção, passa até o Pelé, cara, vocês colocariam ele pra jogar já, agora, ou é uma forçada, pensando na escalação do Diniz, na convocação do Diniz? Eu adianto que eu coloque, mas eu quero ouvir o Gabriel primeiro, quero ouvir o Gabriel primeiro. Titular? Cara, eu acho que a gente precisa de, assim, a gente, eu digo, torcedor brasileiro, a gente precisa de algum motivo pra voltar a acompanhar a seleção brasileira de verdade, assim, sabe? Não só na Copa do Mundo. Eu, assim, sinceramente, eu tô de saco cheio desses caras que tão lá, com jogadores que pra mim, grande maioria, né? Acho que o Vini Júnior é uma exceção, talvez o Rodrigo, são jogadores que a gente já viu o teto deles, na Europa qual é, não vai passar disso, eu acho que são jogadores de médio pra bom no cenário europeu, raríssimas exceções, já num top 50 de melhores da Europa ali. E o Hendrik quer querer um fato novo, cara, é um cara que com 17 anos, ele tá arrebentando na rota, na reta final do brasileiro. Fala aí, fala aí. Ah, você fingiu que essa internet caiu, mas eu busco os dados. Também, pode ser. O Hendrik é o primeiro jogador com 17 anos ou menos a marcar pelo menos 9 gols no Brasileirão desde o Neymar. O Neymar marcou 10 com 17, o Hendrik já tem 9 e ainda tem aí 4 partidas pra disputar. Então ele pode ser... Pô, é absurdo, cara, é absurdo. Tipo, se você ser comparado ao Neymar quando ele era jovem, e você sendo um jovem também, é absurdo. O cara joga muita bola. E fica evidente, a bola que ele meteu na trave no jogo contra o Internacional aqui agora, nem o goleiro pulou na bola porque não tinha esperança. E, Dio, se o Palmeiras for campeão, parece que ele chuta tudo certo. Veja meio que a cara do título, hein, pela arrancada final. E complementando... Eu sei bem como o Hendrik joga. E complementando, cara, assim, sabe o que vai acontecer se a gente não usar ele agora, Gabriel? Ele vai chegar lá no Real Madrid, aí não joga, vai pro Castilha. Cara, a gente tem que ver ele na seleção se ele presta ou não já, cara. Pra ele não deixar de ser convocado pro Real Madrid, pra existir algum tipo de pressão, pra ele ter mais minutos lá também no começo. Não é isso, não, cara. Daqui a dois anos, três anos na Copa do Mundo, ele não vai ter jogado nada. Porque vai chegar no Real Madrid e não vai treinar com os caras. Então, assim, o mundo tem o que ele é capaz já, pra ele chegar no Real Madrid com outro tamanho. Eu digo isso pensando na seleção brasileira, no futuro da seleção brasileira. Porque se não vamos desperdiçar aí na próxima Copa, ele já não vai pra jogando. Entendeu? Então, cara, bota pra jogar. O Brasil vai pra Copa de qualquer jeito. Bota pra jogar, vai pra jogar. Agora a questão é a seguinte, né? Esse é o jogo. Vamos botar Vini, Júnior, Rafinha e Hendrik, titular. Tem o Gabriel Jesus, né? Convocação de atacantes. Hendrik, Gabriel Jesus, Martinelli, João Pedro, que tá bem de longe do Brighton. Paulinho, Pepe, Rafinha e Vinícius Júnior. Eu acho que ele ainda tá no fim da fila, turma. Cara, mas que fila ruim. Mas sei lá, pra centroavante, centroavante, que é a posição dele, ele e o Gabriel Jesus, que a gente já sabe de esperar aqui, quase nada. Você gostou da fila? Você gostou da fila do Hendrik, Gabriel? Sério mesmo, vamos falar a verdade aqui, gente. Que fila é essa? Eu abri a lista aqui pra vir. João Pedro, ok. Eu tô concordando, já que tem que botar o Hendrik pra jogar. Bota o cara, Hélio. Pepe. Meu, sério. Quem desses caras vai estar na próxima Copa? Nenhum deles. Gabriel Jesus. De nove? Paulinho, talvez, tá voando? Inclusive, se o Marcos Leonardo estivesse na lista, também ia querer que ele entrasse em campo, cara. Porque o Marcos Leonardo, ele joga muita bola, velho. É que ele joga no Santos, né? A gente esquece, Paulinho tem 23 anos só também, né? Exato. Paulinho é jovem. Paulinho é da idade do Vini, né? Os dois espontaram juntos na seleção sub-17, na época. Então, tem muito cara bom ali. Só não pode ser o Gabriel Jesus. Não dá mais, velho. Não dá mais. Acabou o Gabriel Jesus. Como assim? Não dá mais pra ser o Gabriel Jesus como titular, você acha? Esquece? Não dá, cara. Não dá. Gabriel Jesus e Firmino na seleção é a mesma coisa. Pode ser bom no time, mas na seleção é completamente obsoleto. Forte, hein? Gostei, hein? Gostei. Sempre forte. Eu acho que sou fechado desde que vale o teste. O Gabriel, a gente convenceu o Gabriel, hein? É, convenceu, convenceu. Porque a lista tá fraca. Os nomes que vêm recentemente, Richardson, Jesus, Firmino. Não tem apresentação. Tiquinho. Isso. É, o Tiquinho caiu muito de produção, né, cara? E o Tiquinho também não vai na próxima Copa, de qualquer forma, pela idade. Eu acho que o Tiquinho era mais algo de momento ali pra agora, quando tava bem, até se machucar, né? Mas também não vai na próxima Copa. Então, assim, pensando, foi o que o Chico falou. O Brasil vai estar na próxima Copa de qualquer jeito. Então, vale preparar essa pessoa pra chegar até lá bem. É, mais montar o time pra Copa América, né? É mais montar o time pra Copa América. Copa América já é no que vem. Que também não tem. Copa América. Não, não. Eu não ligo pra Copa América, mas é a próxima competição relevante, porque eliminatória não vale nada. Eliminatória, o Brasil já tá classificado. Então, mas é por isso. Bota os caras novos pra jogar, meu, sabe? Vamos tentar tirar o Neymar da seleção. Aproveita, cara. Aproveita. O momento é esse. É, não, faz sentido. Até o Neymar só tá... Se você olhar a convocação, é de moleque, cara. Não só no ataque, né? Isso. É uma escalação bem... Tirando no gol, né? Que tem o Alisson e o Ederson, que seguem como titulares sempre ali nas convocações. Tem o Lucas Pé, que também acho que é momento, viu, Gabriel? Na próxima, acho que já não vai mais, não. O Lucas Pé, como que foi convocado. Agora... O Pé caiu aí recentemente também. Assim, sério mesmo. Boas atuações aí. Mas acho que é um goleiro que vai... Que vai chegar bem lá na frente ainda. Não, não tenho nada contra o Pé. Nada. Nada. Mas assim, falando sério, próxima Copa do Mundo, Paulinho do Atlético, vai tá? Responda pra mim. Eu espero que esteja. Eu espero que esteja. Eu gosto. Eu gosto do Pé. Não, não vai. Eu gosto, eu gosto. Ah, 23 anos. Eu gosto do Paulinho do Atlético. PP. Você ficou sozinho, Chico. PP do Porto. Vai tá? Não. PP vai tá? João Pedro do Brighton, vai tá? Pode estar. Gabriel Jesus vai tá? Se o Richardson for, ele pode ir. Eu gostaria que não estivesse. O João Pedro depende do gap que ele vai ter agora, né? Ele vai subir. Depois você escala... Eu acho que tem potencial. Tem potencial. Aí ele... Até a Copa ele pode ter um potencial. Qual era o outro nome depois do João Pedro? Gabriel Jesus. Eu não levaria. Então, aí... Eu não levaria. Não, não. Jesus, ir pra ter a Copa sem nenhum gol em Copas é um crime, cara. Eu acho honesto. Eu acho um absurdo... Eu acho um absurdo você ter dois atacantes do Arsenal na convocação da Seleção Brasileira, cara. Mostra... Mostra... Assim, porque pro torcedor do Arsenal o cara vai olhar e falar assim... Meu Deus. Mano, meu time é maravilhoso. Tem que ganhar a Premier League todo ano. Tenho dois atacantes da Seleção Brasileira. E vamos lá. Eles sabem o nível dos dois, cara. Sabe? Não é isso tudo. É, eu levaria o Martinelli. Tá o Henrique pra jogar, cara. Hendrik. Hendrik, Vitor Roque. Beleza. Vitor Roque. Isso. É isso aí, cara. Tá bom. Esses três aí é uma lista legal. Vini, Júnior e Rodrigo. Botar pra jogar. Botar pra jogar. Bom, no final do ano passado a gente defendia a Gabigol na Copa. Vai saber o que a gente vai falar no ano que vem também, né, velho? A gente vai aí acompanhando o que vai ser da Seleção pra próxima Copa. Com o Diniz, com o Antielote. A gente não sabe. Cada hora uma coisa. Seleção é um negócio cabeludo hoje em dia, né, cara? Bizarro. E tamo entrando em data fixa. Temos cinco jogos todo mundo no futebol. O Antielote não vem, hein? Mude, hein, Gabriel? O Antielote não vem. Mude, hein? Tchau, tchau, tchau.